Você ouviu isso, Jimmy? Tem alguma coisa rolando lá dentro. O que você acha que é, Lois? Não faço ideia, mas depois de ouvir todos esses relatos da Arlequina solta, imagino que boa coisa não deve ser. É um pássaro? É o Ultraman voando? Tem alguma coisa criminosa, pesada acontecendo lá. Se o Ultraman e o resto desses heróis substitutos estão aqui, então alguma coisa está acontecendo. Vamos ver se conseguimos entrar. Talvez essa festa não seja tão chata, afinal. Essa é a área VIP, não é mesmo, Lois? Nós não temos ingressos. Agora isso não importa, Jimmy. Olha só, está funcionando. Esse chão foi explosivo mesmo, hein? Detentos, estamos passando por dificuldades técnicas. Para sua própria segurança, permaneçam em suas celas. Vamos, Coringa, isso leva para os andares de baixo. Até parece que eu ia querer mexer com isso, né? Até parece. Vai ser mole para o chefe aqui. Vamos, Coringa! Vamos, Coringa! Vamos, Coringa! Vamos, Coringa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o Coringa voltou para alegrar suas vidas miseráveis. Capitão Frio está pronto para outro encontro de gelar a alma. Você não tem absolutamente nenhuma chance contra mim. E quem vou afiar minhas garras, Suzy? 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 Hum. 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 Ahhhh! Curto-circuito vai poder sair pra brincar? Ha 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 ha! Hora da diversão! Tchau! Nada pode impedir o poder do medo! Alguém quer ajuda? É por isso que eu tô aqui, hein? É por isso que eu tô aqui. Nada de especial aqui. Sou só um típico repórter moderado. O que é isso? Ah, estava muito apertado lá dentro. Hora de esticar as pernas um pouco. Ah, ah. Ah, ah. Chocante, corta o serviço, estás de volta. Ah. Ah, ah. Tchau, tchau. O que temos aqui? Aposto que farei muito sucesso se eu fizer um programa com isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabia que ia funcionar. Tchau. 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 Afastem-se do Grande ou vão se arrepender. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.